De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 10.098, 1994, no tocante ao exercício dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, é correto que será obrigatoriamente concedido prazo suplementar de 30 dias para o servidor que não entrar em exercício no prazo legal estabelecido. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 22 Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de até 30 dias contados da data da posse. § 1º Será tornada sem efeito a nomeação do servidor que não entrar em exercício no prazo estabelecido neste artigo. O abenço do servidor que não entrar em exercício no prazo estabelecido no prazo estabelecido no prazo estabelecido. § 2º § 2º